Ter um alvo é ser determinado, é correr atrás de alguma coisa que realmente vale a pena ser buscada. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja, ele tinha um alvo, Jesus, um prêmio, a vida eterna, um preço a pagar, qual era? Esquecer-se, dizia ele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Há pessoas que estão presas a um passado de erros, fracassos, derrotas e ressentimentos. Se você quer ser um vencedor, corra para o alvo e esse alvo é Jesus. Há pessoas que estão presas, fracassos, derrotas e ressentimentos.